HA! Comigo é Malto News, aqui com vocês é RICFUSHORES, meus amigos, sejam muito bem-vindos e antes de arrancarmos o nosso videozinho de GTA Vice City, o RICSÃO vai-te aqui trazer novidades, as últimas novidades bombásticas escaldantes por parte da Playstation, para quem tem Playstation Plus e para quem tem Playstation Now e estava na dúvida de adquirir Playstation Now. HA! Zezogas, dentro do Playstation Plus, para quem tem, como é lógico, te permite jogar online e tudo mais, oferece sempre jogos. Eu já tinha-te falado que este mês os jogos do Plus eram Uncharted 4, Dirt Rally e temos ali o Frame, não tinha, já tinha falado sobre isso. Olha só a novidade! Oh my God! Jogar em casa, jogar em casa, jogar em casa, jogar em casa. Transfereste jogos gratuitamente. Journey e a coleção completa do Uncharted The Nathan Drake Collection. Oh my God! E agora, vem aí ainda a mais bombástica de todas, onde? No PS Now. HA! Amiguinhos, vocês lembram-se desta série maravilhosa, Marvel Spider-Man, estar disponível no canal do RICSÃO? Pois é, tens o link em baixo se quiseres acompanhar. E agora, também está disponível para ti o jogo completo na maior e na melhor plataforma de streaming de videojogos que o Playstation nos dá, que é o PS Now. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Marvel Spider-Man é muito fácil para ti. Clicas nele, a minha parece-me transferir o jogo porque o RICSÃO já tem Playstation Now. Para ti, vens ali a primeiros passos, tens a possibilidade de experimentar o Playstation Now durante 7 dias e de certeza que vais ficar convencido e depois vais fazer a subscrição do mês, de 3 meses ou de 12 meses. Zé, diverte. Tens o link na descrição se quiseres acompanhar a série toda. E eu vim trazer estas novidadezinhas. Vais ter a coleção inteira do Nathan Drake. E agora tens Marvel Spider-Man no PS Now, inteirinho para tu jogares, para além dos mais de 700 jogos que a plataforma tem. Não sei. Não tens o que fazer. Olha aqui, tens muito o que fazer. Bora, vais para ver GTA Vice City. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, à nova série que vos vai acompanhar no canal. Todos os dias agora, ao meio-dia, nos próximos tempos. Estamos a falar de GTA 3. É a grande história que faltava no canal deste currículo de GTA 3. Já para não falar de GTA 1 e GTA 2. Este é aquele que dá a reviravolta na série. Este é aquele que vai trazer o sucesso. Aliás, GTA 1 e 2 tiveram o sucesso que tiveram. Mas este GTA 3 é que está à volta por cima e que rebenta porque nos traz um mundo aberto em perspectiva de terceira pessoa, em que tu tens uma liberdade de entrar, sair no carro, disparar. Tens uma história por trás. Bom, biguinhos, GTA 3, vamos estar na mão de Claude, que é traído pela sua namorada Catalina há 10 anos atrás, durante o assalto. Nós vamos jogar o presente, em que ele está a ser transportado juntamente com outro prisioneiro que é 8 Ball e que acaba o convói da polícia por ser atacado inesperadamente. E eles acabam os dois por fugir. Será que nos vamos vigar? Será que não vamos? Esperem, acima de tudo, uma história com bastante ação. Vão ver uma coisa totalmente diferente de todos os GTAs porque não vão ver a nossa personagem a falar. Vai haver cutscenes, a nossa personagem vai interagir em cutscenes, só que a nossa personagem nunca fala. Não percebo até hoje porque é que eles fizeram isso. Porque todas as personagens têm a voz, ok? A nossa personagem Claude não tem. Este jogo passa-se em Liberty City. Digamos que é uma visão de Nova York. E vamos ter aquela ligação muito àquela máfia italiana. Acho que vocês vão gostar muito. Sejam muito bem-vindos. O jogo está com um pack. Vou agradecer ao Guilherme Ferreira por me ter ajudado. Através da comunidade da Steam consegui instalar um patch que me limpa todos os erros. Porque este jogo tem muitos erros. Se vocês comprarem o jogo, fizerem, instalaram o jogo, o jogo tem muitos erros. Porque não foi inicialmente criado para PC e sim para Playstation 2 em 2001. Acho que foi assim. Instalei um patch que nos dá uma beleza mais ao jogo. Que nos confere e limpa uma série de erros. E também estou a jogar com legendas em português. Sejam muito bem-vindos à vossa história que vos vai acompanhar todos os dias ao meio-dia no canal. Bora! Começar de novo. Siga! Zé, este é um jogo de 2001. Acho que começamos de uma forma brutal. Português. Liberty City. Isto aconteceu há 10 anos atrás, ok, amiguinhos? Durante o tal assalto. Esta é a Catalina, a nossa suposta ex-namorada. Que acaba por nos trair há 10 anos atrás. Nós acabais por sobreviver. Terminou-se o ferido por um namorado, a cúmplice tribunal, que considera ladrão armado pelo pato de sentença unânime durante o assalto. Até se deram ao trabalho de traduzir o jornal. Este espanso está muito louco, Zé, já voltou a ser. Isto é em 2001. Hoje, a polícia e o serviço de emergência lidam com o aftermath de um ataque devastador em um convoy de policiais esta noite. As ainda, não há detalhes de divulgação sobre os prisões sendo transferidos no convoy, e nenhum grupo acreditado por responsabilidade. O convoy se deixou as headquarters de policiais early esta noite para um transferido de transferência de felons à Liberty Penitentiary. O ataque aconteceu na Cállahan Bridge, deixando poucas notícias, e a cúmplice é severamente amigado. Alguns dos convictos pensam seriam que periferam na explosão que seguiu o ato inicial. As revelações sobre o profissionalismo do ataque acreditam as pessoas horas depois, quando a identificação dos felons errados foi mais ampliada por um ataque de hackers computadores em datas de dados de policiais. Com o projeto de porto de Porto de Porto de Porto de Porto de Porto de Porto, este desastre deixa Porto isolado do resto da cidade. Nós vamos ter inicialmente só metade do mapa aberto devido ao que vai acontecer agora. Vamos lá! Senhor Dickens! Este é o 8-Ball, que está juntamente connosco lá dentro, mas eles vieram salvar este velhote que está aqui, que pode vocês veem. E nós, tivemos sorte no meio disto, também conseguimos escapar. Ai, ai, get lost! Este somos nós, Claude. Jean-Claude Van Damme. Amiguinhos, eu encristalei um patch também para jogar com o comando da consola, mas que eu prefiro jogar de rato e teclado, ok? Porque não é compatível as duas versões que existem. Funcionam perfeitamente. Só que na altura de disparar fica meio estranho. Por isso prefiro jogar com rato e teclado, que funciona muito melhor, ok, amiguinhos? Mas o comando está a funcionar na perfeição, vocês podem jogá-lo também. Comando da Xbox ou PS4 na vossa Steam. Aqui está. E agora assim começa o jogo. Nós, juntamente com o 8-Ball, nos vai apresentar... Não percebeu porque é que ele tem as mãos todas reventadas? Por algum motivo ele tem as mãos todas reventadas. Isto é Vice City, biguinhos, ok? Temos de fugir daqui antes que a polícia apareça. Ok, bora. Como vocês veem, há aqui um patch gráfico ao nível do menu. Está mais pequeno. Olhem a polícia. Bora. Aqui neste GTA acho que não temos acesso ao mapa, se bem me lembro. Pelo menos no menu não tem. No outro também achavas que não é postinhas. Aqui não temos. Olha, continuar a começar as estatísticas, resumos, não temos. Acho que aqui não temos mesmo. Bora. Bom, esta personagem é a 8-Ball, ok? Acabámos por fugir com ele, que é a personagem que nos vai acompanhar. Aqui vai ser, acho eu, se bem me lembro, a nossa primeira casa. Basicamente, a polícia não sabe se eles estão vivos. Mas devido à explosão até acham que eles estão mortos, ok, minguinho? Agora, vamos tentar perceber porquê aquele ataque. Quem é naquele que foi liberto. Epá, isso nos vamos cruzar com a nossa ex-namorada, que não... De certeza que não vai estar lá para nos dar um abraço, né? Agora começa tudo. O 8-Ball. O 8-Ball vai nos apresentar aqui à cidade. Vai nos meter a trabalhar com este Luigi. E vamos começar a fazer os nossos primeiros trabalhos. Bora. As garotas do Luigi. Este vai ser o nosso primeiro trabalho. Eu nem acredito tantos anos depois de todos os gajos de teatriz, mano. Nem acredito, cesagas. Tantos anos depois. Espera aqui, mano. Quando eu vou entrar e falar com o Luigi. Eu joguei este jogo em 2001. Quando sai para o Playstation 2. Ele foi remasterizado para os telemóveis e para os dispositivos móveis em 2011. O que é isso é? Tu não és um bocado largo das coxas, nem nada? Bom, vamos fazer o nosso primeiro trabalho para o Luigi. E vamos ficar uma das suas garotas. Como vocês veem, a nossa personagem não fala se toda a gente interage com ela, menos a nossa personagem. Bom, vamos... Ei, cesagas. É preciso apitar tanto, palhotos. Hein? É preciso estar apitar tanto. Põe o barulho aí, meu. Para não começar já aqui aos guardanapos. Porra, meu cobrilheiro, cesagas. Bom, pega-me isso e bora. Vamos até o hospital. Vamos buscá-la. Não temos arma. Não temos absolutamente nada. Por isso não convém dar-nos metidos em cegadas, né? E vamos buscá-la ao hospital. Então, minha cizinha, estás boa, amor? Como é que tu estás? Estás fixe? Uma back-sepa em parada. Um bocadinho menos em parada do que no Vice City. Aquelas eram um bocadinho mais em parada. Por engraçado que pareça, parece-me que aqui as personagens estão um bocadinho melhor do que em Vice City. Em Vice City estão um bocadinho pouco quadradonas. Mas voltávamos a dizer, ui, tiro, já atropelei, ui, como assim, velho? Ah, já começamos assim aos tiros. Esta é a Liberty City, a primeira cidade de gente, não é a primeira cidade. Tivemos cidades em GTA 1 e GTA 2 que eu não os joguei, meguinho. Foi um dos versões, quer dizer, joguei pouco, mas não joguei o jogo todo, ok, menino? E não, não vou trazer para o canal GTA 1 e GTA 2. Mas gostava que eles fossem, por exemplo, que fosse feito um remake. Não sei se tem uma história assim consideravelmente boa para que seja feito um remake. Seria engraçado. Bom, acabámos a trazer, missão concluída, os nossos primeiros 1.500 dólares. Estão a ver aqui? É completamente diferente as personagens, não é? Ok. Você pode ir ver Luigi para mais missões ou para mais trabalhos explorar Liberty City. Para ganhar dinheiro extra, está ali a importar um táxi. Era precisamente o que eu estava a pensar. No início, a forma mais fácil de ganharmos dinheiro é roubar um táxi e fazer missões de táxi, meguinho. Se eu encontrar algum, claro. Se nós virmos algum táxi. Olha, está aqui um. Aí, as carros eram brutais aqui, Zezacas. Será que me emprestas e o teu táxi? Só para saber. Vai, 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 vai. Agora temos que arrancar onda. Para arrancar a missão é onda, que que são? Deixa eu ver aqui, se é aqui, não? Aqui é para sair. E eu agora tenho que me enterar, né, Zez? Acho que é o shift este. Number lock. Zez, é muito apetão. Eu acho que era shift, mas eu pus shift para correr, acho eu. Ok, já está. Bora, 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 bora. É que é push-lock. Entra aí, velha alta. Bom, basicamente, temos tempo. Para entregar, para entregar os clientes e fazer algum dinheiro. O tempo vai diminuir cada vez mais. Nós temos que manter o carro intacto e ganhando dinheiro. Aí que está. 693 dólares só por causa disto. Bora, vamos buscar outra pessoa já ali ao outro lado da estação. O táxi conduz-se muito bem. Ou um posto a baixo que o táxi conduz-se muito bem. Ai, dizia eu. Se vocês baterem, acabam por assustar o cliente. Ou os clientes. Bora. Chinatown. Ai, é Chinatown. Olá, ai, ó. Que bem esses? Agora, inicialmente, eu vou andar um bocadinho à toa. Olha, olha, olha. Está a acabar o tempo? Agora, inicialmente, vou andar um bocadinho à toa com os botões. Até apanhar o jeito da situação, ok, miguinho? Bora. Olha, 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 o Joker. Bora. Será que ele vai para longe? Vai, nice. É para termos um bocadinho mais de tempo. Ai, é Zé. Também é distancito debaixo do carro? Ai, é tiros, meu. What the hell? Interes, velhotos. Como assim? Bora. Fora-me mais fácil ganhar dinheiro já. Ganhámos uns troquinhos, este, né? Vamos virar aqui? Não, viramos na outra ali. Tá, Zé, não se comenta em frente ao carro. Zé, vamos amolgar a chapa toda ao carro. Deixem de ser malucos. Vamos fazer uma guita valente, Zé. Tá amor, entras aí? Para, siga. Onde é que tu vais? Explica lá à gente. E depois temos entregas mais longe. Quando abrimos a cidade toda, as entregas vão ficando cada vez mais e mais. Então vai-se também metem-se assim debaixo do carro. Bora. Esta já é bem mais longe. Eu pedi estar a jogar com o analógico. Mas o problema do analógico é o tiro, Zé. O tiro não funciona muito bem. Com o DualShock. Ok? Eu prefiro... Prefiro jogar com o teclado. Bora. Vamos aqui um cliente já aqui à espera. Bom, e vamos terminar o nosso trabalho. E vamos ter que o Luigi para fazer mais uma missãozinha. Já estamos sem dinheiro, olha. Já dobrámos o dinheiro, amiguinho. Bora. Aí, com a arma na mão. Não vais assaltar. Aí, vai para a Amunition, o gajo. A Amunition é bom. Isto é bom porque acabamos por conhecer várias, digamos, várias soluções dentro do mapa. Vamos saber onde é que é a Amunition. Mais tarde, vamos saber onde é que é o Pen and Spray. Agora, inicialmente, vão-nos ser dadas missões para conhecermos a cidade. Vocês não precisam de fazer esta missão, ok? Eu é que é que quero fazer. Vamos ver, estamos-nos a encher-se de Aramsa. Bora. Não estava nada à espera de conseguir entregar tanta gente. Se eu bem me lembro, isto era... Eu, quando jogava na PS2, não tinha tanta skill. Zé, desta ruim, passando-a-se para a fita. Eu não sei para quê. Bom, o último, o último cliente. Bora, 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 gordini. Bora, mete-te aí. Vai, velhota. Não te metas à frente do carro. Deixa de ser maluca, meu. Que é para não estar tapando em gostoso. Bora. Vamos a puxar a cartolina. E é o último cliente. Já não vou fazer mais nenhum, Zé Zocos. Já chega. Vai. Vamos ter que o Luigi. Vamos sair do táxi. Bora. 4 mil de lucro, Zé. Para vocês terem noção, hein? 4 mil de lucro. Bom, não temos arma nenhuma, nós, para já. Eu acho que está o som. Está o dos FX. Está um bocadinho alto, acho eu. Será? Ok. Só tem efeitos. Não tem mais nada. Vamos baixar um bocadinho, se calhar, o som dos efeitos. Está um bocadinho alto, não é? Eu tirei o som da música. Isto tem direitos de autor, como é lógico. Mas isto tem todos os GTAs, não é? Presta aí tu carrinhas. Só pio até ali. Desse lado, já sabem, arrebentar a questãozinha do like. Pai, todos os dias, ao meio-dia, temos um novo episodiozinho de GTA 3. Ok, amiguinhos? Bora. Sex Club. Isto assim não é o Sex Club. Olhem aqui. Girls, girls, girls. Sex, Sex, Club, Club. Bad Fellas. Deve ser o novo filme. Estou aí. Up a Dark Alley. Double header, blá blá. Não é o mesmo, não é o mesmo. Não, droga é minha p... Luigi disse que te dê o mesmo, então... Aqui, aqui, peça. Isso é? Spank. Ah, eu tenho que te para o seu bagagem. Então, introduz a barça no seu rosto. Depois, peça o seu carro, resprim. Eu quero compensação por esse insulto! Vamos até lá, vai ser fácil isto, easy! Chegar lá vou-lhe dar logo uma mocada que eu vire logo esse! Putaco! É lá para cima, é lá para cima, é lá para cima! Às vezes você precisa usar caminhos não mostrados no radar, pois! Serve-se de conhecer a cidade, não é? Isto é a zona industrial, se eu bem me lembro aqui, não é? Deixa, deixa, deixa! Olhou ali, olhou ali, a vender material a elas! Vou-lhe lá chegar e vou-lhe começar a dar logo croquetes! Tá velhote, estás maluco? Ah, foi já direito a mim! Então toma lá disto! Olha lá se gostas disto! Toma lá disto, só para não causar distozes! Estamos juntos a brincar, ok? Ai, não estás a chegar na nada, é? Ainda me deu um soco, meu! Viram? Bom, bora! Agora vamos ter que levar o carro ao Pain & Spray, que é o carro dele! E entregar o carro, supostamente, né? O Luigi deve querer o carro! Isto é como se fosse uma compensação! A gente limpa-lhe o sebo! Para o gajo não andar a vender material às meninas dele! Ainda lhe roubamos o carro! A Boeda Alto não está, Zé? Parece-me! O Pain & Spray, se eu bem me lembro, é localizado no sítio Boeda Manhoso para andar a fugir à polícia e para entrar lá... Acho que é... Ah, já me lembro! Ah, é aqui! É muito amanhoso, meu! Olha aqui! Bora! Só que aqui, cada vez que a gente vem ao Pain & Spray, gasta mil de paus, Zé! Será? Mil de pau, meu! Desta vez é de graça! Agora imaginem! Se vocês não tiverem dinheiro, meu pau, para fugir à polícia, bem que podem se deixar agarrar pela polícia! Bora! Vamos levar o carro, supostamente, aonde? Não faço puta ideia! Mas não é aqui perto! Acho que não podemos bater com o carro! Será que podemos? Pois não convém, né, Rico? Será que era para ali, não? E olha para os gajos aqui! Cheio de caçutetes! Estes gajos aqui a dominar a situação! Ah! Estás à frente, não? Não! Vá lá! Isso é a melhor maneira! Ah! Isto é uma das casas que a gente mais à frente pode comprar! Acho que eu já não me lembro se aqui a gente pode comprar casas! Será que podemos? Nem me recordas! Tá feito! Dice! Missão cumprida! Bora! Vamos ter coluidos e fazermos mais uma missãozinha! Não é, Miguel? Entretanto, deixa-me só passar aqui de frente ao hospital e vir buscar a vida! Vá lá ver o que é que diz aqui! A sua saúde é exibida à laranja no canto! Ok! Quando você for levado para o hospital, você já era! Você é levado para o hospital mais próximo! Quando você... Você... Perderá as suas armas! O que é que dizia ali? Perderá as suas armas e não vi o resto! Você encontrará maneiras de usar e se proteger com... Ui! Que... Ah! Que e tu? Ah! Foi save! Dizia lá que eu perdi as minhas armas não! Eu não consegui ler! Eu depois leio durante a edição! Aqui é... É a esquadra! Liberty City Police Department! Você só será preso se tiver um nível de procurado! Quando você for em cana, você voltará para a delegacia mais próxima! Os polícias... Ai! Apá! E tu? Aí a polícia vai atropelar mal! Uma linha de estrelas no canto superior direito! É explicar como é que funcionava a GTA, né? 2 estrelas... 3... 4... À medida em que o nível de procurado aumentava-se a tirar formas mais poderosas da lei! Temos maneiras de reduzir o nosso nível se apanharmos aquelas estrelas! Ok! É isso! Bora! Vamos ter que o Luigi... É isso mesmo que fizeste! Vai jogar! Vai jogar! Enfrentar a polícia! Enfrentar a polícia e roubar um carro! Muito bem jogar! Fala é que é só uma estrela, né? Bora! Vamos ter com o Luigi para saber o WhatsApp, né? Para fazer mais uma missãozinha! Bora! Para! Para! Vamos! Vamos! Vamos ver o que estava aqui... É mais um coraçãozinho, né? Bora! Fazer mais uma missãozinha Leva a Misty pra mim O Mickey é um cara de pôr quadrado É mesmo, é de zaca E? E? Não, isto é a nossa entrada É aqui que nós vamos ficar conhecidos pela família Leone E a Misty está onde? Onde é que ela está? O segundo veículo pode ser este aqui? Está fixe, tem Agora vamos ter que ir buscar, ok? Não, é melhor ir buscar a rapariga em estilo, não é? Vamos ficar a Mistyzinha, vamos ficar a Mistyzinha em estilo Para a gente mostrar aqui também Para a gente dominar aqui a situação, não é, zé? Ai, a gasta aos pontapés, uns aos outros What the hell? Como é que eu vou buscar aqui? Alguém sabe, não? Tenho que ir dar a volta ou entrar aqui, ok? E elas atiram-se logo para o chão, bora Está feito Já buzinámos, ela vai descer A cena é que a nossa personagem nunca fala deste GTA Não sei porque é que eles fizeram isso Ok, achas que podes confiar em mim, amor? Pronto, tudo bem Vamos embora, sempre a fundo Bom, vamos levar isto Vamos levar isto ao filho lá do não sei das quantas Para o gajo curtir uma BX Não nos podemos atrasar E diz que é em território não sei de que É a casa dele Não sei o que é que eles quiseram dizer Estes gajos estão sempre aos tiros aqui, meu What the hell? Estão sempre aos balazes, não é? Vamos lhe dar por aqui E vamos entregá-lo ali Isto vai dar-se já cegada, não? Joey's auto-painting Insurance repairs Gostou uma nivela de novo? Ok, vamos ter aqui já um sócio novo Para mais alguns trabalhinhos Trouxemos a Mistyzinha Está entregue, está feito Vamos já falar com ele, bora Vamos já falar com ele Ah, aqui como é que é a situação do save, Ricky? Vou lá nisso Também não tens nada a perder, né? Se a gente morrer A única coisa que perde é os 100% de vida Que voltamos a ganhar quando saímos ao hospital Não temos nada Ah, volta entre as 5 e as 21 Ok, ok, ok Então vamos ter com o Luigizinho, bora Vamos ter com o Luigi Olha, está a chover e tudo Teto aberto Não é uma banquera, Rick És o melhor Bora Bora, vamos até o Luigi E vamos fazer mais uma missãozinha Ia, está a chover Quando descares lá Tens o carro cheio de água Se pensa mais um aquário Não é, Rick Deixa-me lá ver uma coisa Eu estou a achar as catecínios As catecínios estão sem som Deixa-me lá fazer o seguinte Vou aumentar aqui o som E vou tirar o som do carro Como é que se tira o som do carro? Assim Já, bora Tira o som do carro E cada carro que entrar Tira logo o som E deixa-me ver se as catecínios têm som Acho que não Porque as catecínios não têm som Já não me recordo Já não me recordo Exato Claro Vamos falar com o O Zé Luigi E ver se ele tem mais uma missãozinha Para nós E terminamos o nosso episódiozinho Com mais uma missãozinha Ok, cafetão explosivo Não, não tem missão nenhuma Não tem música nenhuma É mesmo assim Ou mais tirás e não arriscás Nos carros vais ter sempre música Bom, basicamente Bora, bora, bora Vamos comprar a nossa primeira piece Yo Bora Vamos à ammunition Vamos comprar a nossa primeira piece E vamos ter que tratar destes exocas Que têm as deles também a atacar por aí E que... Blá, blá, blá Bom, bora Vamos pegar ali no nosso carro Temos 10 mil Acho que já conseguimos comprar umas cenas engraçadas E depois se calhar vais dar um save Digo eu, não sei Não sei se isto dava save Se não dá Como é que funciona Bom, bora Amunation, tá aqui Tu continuas Teste aberto à chuva Tudo bem, Rick, tudo bem E este beco aqui? Não tem aqui nada? Ah, então não sabes Fácil Ah, era para vir mesmo aqui Ah Talvez é Se isto era muito mais complicado Se não fosse com o rato Ok Que eu consigo estar a virar a personagem Porque nós temos aqui Na parte da configuração Dos controles Tem aqui padrão e clássico Ah E fica melhor No comando Fica melhor em clássico Só que depois Não dá para fazer outras coisas A personagem A personagem já Já não dá para fazer isto Ele só anda de lado É uma cena qualquer assim Eu sei que fica melhor com 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 rato e teclado Deixem-me lá vir aqui Só para ver o que é que eles viram Entra na Amunation Para comprar uma arma Eu se calhar vou ver Se eles têm colete Se tiverem colete eu compro O que é que vocês acham? Em falta, em falta Não há nada à venda ainda Ah Aqui é assim que é comprado Bora Aí a Zé Parem de apitar Velho Aí a sério Não me comecem já A fazer com que eu comece a largar a bola A Zé Que isto vai correr mal para vocês Ok Agora Precisa haver a dopletezinho Zé Será que isto vai correr bem? Em princípio deve correr bem Porque os primeiros inimigos Não devem largar muito a bola Será? Passo por tida Para Vou ter que limpar o sebo E o resto é conversa Não era aqui Era ali por baixo Para Vamos virar onde? Ali nesta à esquerda Ah Temos que ir atrás de um carro Deve estar a andar de carro Ah Então Melhor Tudo é contigo ou não? Só para saber Já lhe furei o carro todo Ele vem Fugiu para cima Vamos atrás dele Siga 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 Está feito Zé Está feito Está feito Está feito Está feito Está feito Está feito Arminhas 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 Bem Bem Temos uma musiquinha Temos Acho que não vale nada Olha o que é isto Agora O que é aquilo que acabou de chegar Ali Zé Stock De Immunation O que? Ui Pois E vais ter problema É em todas as coisas Aqui Entra Zé Sai daí Dá-me o carro Zé Descobo Começo a largar balas Mas é sempre uma vez para baixo Para cortar o carro Bom Vamos deixar assim No próximo episódio A gente identifica em mais missões Se vai Se vai acontecer O facto de termos música Nas cutscenes Ou não Vamos só vir aqui A buscar uma cena Bom Entretanto Ficámos com uma caçadeira Com 5 balas Não é nada de jeito Temos a nossa vida ao máximo Vemos fazer um savezinho Para terminarmos o nosso episódio Bom Zézogos Já sabem Todos os dias ao meio-dia Bora arrebentar com esse sonzinho Do like Daquela forma fantástica E siga Siga Amiguinhos Grande obrigado a todos Pelo magnífico apoio Que temos tido em lives Fizemos umas lives Fantásticas no canal Acho que nos divertimos muito Eu Vocês Já temos mais de 75 membros No canal Esta semana vai sair um videodinho A explicar As vantagens dos membros Ok amiguinhos Grande obrigado a todos Não sei se fazemos save Se faz save Se não se faz save Se o que é que se consegue fazer Eu acho que está para fazer save ali dentro Entra no esconderijo Para salvar o jogo Que você não poderá salvar Durante uma missão Ok E aqui dá para guardar um carro Acho eu Qualquer veículo deixado nesta garagem Será guardado Quando o jogo for salvo Ok Nice Vamos lá deixar este Não é que o carro vale a grande coisa Mas pronto É um carro E agora aqui a gente faz save E agora aqui a gente faz save É isso Nice Ok Está feitinho Espero que tenham gostado Todos estes menus Ficam bugados Se vocês não instalar aquele patch Que está na comunidade Está na própria Steam Na comunidade Desse lado Espero que gostem Link na descrição Para acompanharem GTA 5 GTA 4 GTA San Andreas GTA Vice City Tem 4 GTAs na descrição Para acompanhar Ok amiguinhos Daí só tem que estar a divertir E arrebentar com esse like E a gente está por aí no canal Muito obrigado a todos E a gente está por aí Até abraço Obrigado Ha E a gente está por aí no canal Tchau E a gente está por aí no canal